ó, o cara foi numa entrevista de emprego hum hum ah o cara foi numa entrevista de emprego chegando lá e levou o currículo e o dono da empresa tava lá digitando, comprando vai vendo aí, ele falou, ô, vim pra Vale do Emprego tá aqui o meu currículo aí o dono da empresa, não, 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 aqui não é no currículo não aqui eu te faço duas perguntas se você acertar as duas, a vaga é sua aí o cara falou, beleza, pode ser, bota aí se tu tá numa fazenda aí tem um monte de coisa branca lá no meio do par o que é? é gado aí o dono da empresa falou assim, não, eu sei que é gado eu quero saber se é de Minas, se é de Goiás, se é Nelore aí o cara, ixi, lasco tudo bem, tudo bem, segunda pergunta segunda pergunta se tu tá olhando pro céu, aí passa uma coisa lá de cima voando o que é? é um avião não, eu sei, eu só quero saber se ele é da Tanda, da Vale, da Log ele lascou aí, o cara falou, se é você não vai ser contrato, eu vou te dar um monte de chance se você ver um carro vindo na estrada de noite com as luzes apagadas, é o que? é o carro estragado? eu sei, mas eu quero saber qual carro que é se é Gol, se é Volkswagen, se é Chevrolet aí o cara vira pra ele e fala assim ela, tudo bem, eu não passei na intervenção não queria só te fazer uma pergunta aí, claro, pode falar e continuava digitando só se você passar numa esquina e tiver uma mulher quase pelada mostrando tudo, como rodando uma bolsinha, o que é? é, certeza, é uma puta aí, eu sei só quero saber se é sua mãe, sua sogra, seu irmão, sua filha é, certeza, é